Essa história que você vai começar, eu pensei isso ontem. Eu falei, se for verdade, vai ter processo. Se não for verdade, não vai ter processo. Porque tudo eles processam, gente. É verdade. Né? Vira a senhora que tá falando. Todas essas coisas de famoso, celebridade, qualquer coisa que aconteça, que nem lá na fazenda. Ah, vou sair e vou processar o fulano. Então, em vista do que aconteceu nesta festa, se for verdade, vai ter processo. Conta pra elas, Heitor, do que eu tô falando. André Suraki. E a Juju Ferrari. Ah, do machucado no rosto. Entendeu? É, a taçada no rosto dela, né? Foi a taça que estourou no rosto dela. Ela é a boa. Menino do céu. Elas são as boas de barraco, né? Isso. Elas são as boas de baixaria. Boas de auê. Boas de baixaria. Olha, André Suraki participou ontem lá do Chupim. Ela deu uma entrevista pra gente pra falar dessa história toda. Ela foi, Heitor. Ela participou. Foi virtual, porque agora ela tá no sul, tia. Ah, é? Ela não está em São Paulo, nesse momento. Ontem mesmo ela viajou, foi ficar com a família um tempinho. E aí, gente, ela contou um pouquinho mais dessa história. Primeiro, né? Ela falou que não foi nada combinado. Que não teve isso de ser combinado, que não foi nada combinado mesmo. É mesmo. Nem o combinado que saiu errado. Pelo menos é o que afirma André Suraki. Além disso, questionei e falei, tá. Mas, Andressa, o seu empresário, então, sabendo que a Juju e você, né, tem uma rixa, vai chamar? Vai convidar a Juju? Já que existe uma rixa aí na história. Aí ela explicou um pouco disso e também questionei a André Suraki se ia ter processo ou não. E ela falou disso. Roda aí pra gente ver. Pois bem, né, então ela falou que... Ela negou a história de ser de propósito, a briga, e falou que não vai processar a Juju. Ela tá falando um pouco diferente pela língua? Ou parece até anestesia, né? Mudou a dicção dela. É a língua. Você pega uma língua e transforma em duas? Deve dar trabalho pra falar, né? É, sim. Uma só minha já dá trabalho. Você imagina ter duas? Imagina eu fofoqueiro com duas línguas. Tem que reaprender a fofocar. Isso tem que ser proibido. É, tem que ganhar o dobro. Se com uma, a gente já trabalha em dois lugares, né, Arthur? Se com uma, a gente já trabalha em dois lugares. Vamos trabalhar em quatro. Que misericórdia. Mas ela falou que não vai virar processo essa história toda. Ah, esquisita. A Juju se manifestou lá nas redes sociais dela, que a gente mostrou ontem falando em inglês. Mas, enfim, é até o próximo barraco, gente. Vai vir, com certeza, teremos mais barraco aí no mês de semana. Beijo e até breve. Isso, pô. Até breve. E parabéns pro fotógrafo que fez uma bela cena. Porque quando jogou a champa, você vai ver que a champa tá assim, ó. Faz o caminho da champa. Faz o caminho da champa. Eu só olho pro aplique mesmo, tá? Eu realmente... Eu acho que é tudo combinado. Você acha aí que é combinado, Tia? Gente, você toma uma copada na cara. E não pode, só que você não gosta. Corta o teu rosto. Corta teu rosto. O rosto é teu material de trabalho. Toma quatro fora o resto. A gente sabe que ela trabalha muito as outras partes também. Né? Às vezes até mais do que o rosto. Bem mais. Você não vai processar a... Tá esquisito. Tá estranho. Eu também. A URAC, o Tiago conhece. O Tiago trabalhou com a URAC. Né? Eu já entrevistei a URAC, eu acho, umas duas, três vezes. Foi uma das pessoas mais decentes com quem eu trabalhei. Ela é muito gente boa. Ah, não sei o quê. Até respondi uma menina. Ai, olha, ele tem o telefone da garota de programa. Eu falo, primeiro, porque eu não faço acepção a pessoas. Eu não tenho preconceito a ninguém. Segundo, a Andressa URAC foi uma das pessoas mais decentes com quem eu trabalhei. Gostaria de trabalhar muitas vezes com pessoas de caráter igual dela. E você acha que esse motivo que ela falou, então, pode ser real? Dela não processar, porque ela já tem muito processo? Eu acho que é chucho. Acho que é chucho. Você acha que é chucho? Acho que é chucho. Acho que é. Porque, assim, se você me der uma copada, Regiane, por mais que eu goste de você, e sabendo que foi proposital... É, um proposital, sim, né? Eu vou te processar. Pelo amor de Deus. E é caso ganho, né, gente? Não foi um negócio assim, ah, esbarrou a taça e cortou. Não, foi lá e deu uma copada. Pá! A troca de quê? Não, e é uma cena muito organizada, né? Um segurança bem posicionado, um fotógrafo no ângulo certo. Várias câmeras ligadas. Ah, ela falou sobre isso. O que ela falou? Ela falou que, na verdade, as pessoas já estavam percebendo que ia ter briga. Ah! É! As pessoas se trocaram que ia ter briga, e por isso que já estavam gravando, porque já estava uma provocando... Ah, Juju estava provocando a Andressa, né? E que aí as pessoas cataram ali que ia ter briga. E elas estavam querendo, né? Afinal de contas, aquela máxima de quando um não quer, dois não brigam... Isso! Estavam as duas dançando ali, se uma das duas estava incomodada achando que ia dar ruim, era só ter saído da pista. Com certeza. E vocês conhecem esse lugar. Vai pro outro lado, gente. Onde foi meu aniversário? É grande ou pequeno? Enorme. Ah, foi lá? Ah, é no mesmo espaço? Nossa, podia eu não ter se encontrado. É gigantesco esse salão. Entendeu? Podia ter falado, não manda andar de cima, não manda de baixo. É verdade. Olha lá, pessoal. E você conhece a família Ferrari? Você acha que essa faz parte da Ferrari pra sua família? Não. Não faz, né? Olha lá. Olha lá. Ela é Ferrari? Não tem nada a ver. Ela é Juju Ferrari. Ela é Juju Ferrari? É a sua prima. Eu tô sabendo bem. É a sua prima. É a sua prima. Será que ela é prima? Eu acho que ela é prima, não é? Eu acho que é prima do Ferrari. Fernando do Ferrari. É prima. É prima. É prima. Olha lá. Casando agora é prima também. É prima. Vira família. Casando agora é uma família. Não é a turma lá do interior.